Mamãe, seu sonho tá pra se concretizar e eu te faço uma pergunta. É menino ou menina? Não sabe ainda ou já sabe? Dá uma passada aqui no pedacinho do céu porque você encontra tudo. Dos móveis, a decoração, as melhores marcas, sem falar que aqui você chega super bem atendida. Encontra um conjunto como esse, 100% MDF, é o conjunto ISMEN, correto, Clarinha? Isso! Que comportam o guarda-roupa, o berço e a cômoda por apenas quanto? R$ 899, dá pra dividir em três vezes. Venha conferir. E tem presente ainda. E tem presente, o colchão de brinde. O colchão é presente, é cortesia da casa. E ó, tem também esse que é lançamento, é o conjunto Chantilly? Chantilly. Ai, que delícia! O último lançamento no mercado. Bacana, o preço excepcional dá pra parcelar. Dá pra parcelar. Tem até dez vezes em todos os cartões. E a gente encontra acessórios também. Encontra aqui, nós temos tudo pra mamãe e pro bebê. Desde imóvel, kits de bolsas com três peças. Olha, Paulinho, que gracinha. Kits de berços. Tem a necessaire pra mamãe levar pro hospital. Agora, vamos falar do conjunto Júnior que comportam essa cômoda 100% MDF por quanto? R$ 249. Um ótimo preço. Vamos agora fazer uma composição com um berço padrão americano grade móvel. Vira mini cama. Ele custa? Só apenas R$ 399. R$ 399? Preço especial. Bacana. E você pode fazer uma composição com papel de parede personalizado. A loja é toda temática. É linda. O capricho aqui, gente, olha, é esplêndido. Sem falar do atendimento personalizado. E eu finalizo nessa poltrona super confortável. Porque a mamãe precisa pra mamãe. Precisa. Muito importante. A partir de quanto? R$ 342. R$ 342? Com e vem com puff. Com puff. É pronta entrega? Pronta entrega. Como vem dizer tudo que é pronta entrega? Uma parte tudo pronta entrega e alguns móveis na linha da Carolina Baby, móveis peroba, multi baby. Sim. Com 20 dias do prazo de entrega. Gostei. Qual é o endereço? Rua Mário Valério do Camargo, perto da padaria Tentação, telefone 3933-7849. Aqui é o pedacinho do céu para a mamãe e para o bebê, com muito carinho.